Eu sempre me orgulhei de ser peão Mesmo quando a gente era deixado de lado Já tava acostumado, só levava toque Sete dias da semana Eu tava apaixonado E o universo conspirou ao meu favor Eu vi em moda, olha só como eu tô Sendo disputado, respeitado, cobiçado E até pelo playboy eu tô sendo imitado Hoje, pensa no trem que combina Mulher, chapéu e mutina Olha eu aqui empolgando cangota as meninas Hoje, pensa no trem que combina Ela tá focada, ela do mundo, vamos, o joelho, volta! 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 Maus, ovto! Olta! Oi! Vários alqueirão só de plantação No meu ranch tá longe de eu passar fome Cavalo e boi de raça e aqui a minha saca Até atende pelo nome Tanta gente por aí querendo imitar a gente Mas nosso jeito é inimitavelmente Essa vida é pra quem nasce, não é pra quem nos querem Nosso tá que o ar é dos mais bonitos que tem Chapéu na cabeça e a gelada na mão Nas caminhonetes e uns modão É som de peão, é som de peão Meus vizinhos todo dia ouvem modão Querendo eles ou não É som de peão, é som de peão Amar seus defeitos, tem que amar E o quê? Seu rosto é perfeito, sem nenhum retoque Não mude o corte nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir o Deus Anéis, pulseiras e brincos, pra quê? Você usa joias se a joia é você Quem sabe, cara? Eu tenho medo se você gostar E a outra pessoa eu não me apaixonar Como a gente tem medo se você gostar E a outra pessoa eu não me apaixonar Cadê meu povo apaixonado? Mulher, você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem E o quê? Quem não me apaixonar Carinha desse vaqueiro Você só me faz um bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém É pra beber, se embriagar E xará com salda! Quem sabe, canta Eu quero ouvir aí, ó Pra ficar bonito Tanto que eu gosto dela E ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela E ela não tá nem aí Quem sabe, canta Pra ficar bonito Ela sabe que eu amo Por isso me trata assim Tem coração leviano E faz o que quer de mim Quem sabe, canta Eu quero ouvir aí, ó Mulher ruim Quem se apaixona por ela Vai sofrer igual a mim Minha vida era tão bela E hoje está perto do fim Quem sabe, canta Mulher ruim Mulher ruim E essa, pai Tá estourada no WhatsApp da galera Vamos sim, eu Vamos, eu salve-me E da vaquejada pra um bar No bar para um motel E na manhã na sua carrasco Na cama sou cruel O whisky, heavy bull E o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida Na balada do raqueiro Eita E é pra galera Queira na saquejada Mandei lavar meu carro Regulei meu paredão Separei meus cavalos Quarto de minha lasão Peguei a minha cela Esbora, luva e chicote Coloquei os cavalos Lá em cima do remoto Já comprei a bebida Convidei a mulherada Chegou fim de semana Eu vou partir pra vaquejada E da vaquejada pra um bar No bar para um motel E na manhã na sua carrasco Na cama sou cruel O whisky, heavy bull E o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida Na balada do raqueiro E da vaquejada pra um bar No bar para um motel E na manhã na sua carrasco Na cama sou cruel O whisky, heavy bull E o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida Na balada do raqueiro Olha o swing, pá Isso aqui é o swing, menino Essa cavalgada Tomava isso Tá muito forte Uma grande cavalgada Com mais de 700 cavaleiros E o povo está aqui É uma festa A parte da festa da cidade Já tem um legado dele A gente já carrega esse legado E as festas de Mazinho As festas da equipe de Mazinho São as festas boas E o povo vem mesmo pra participar Muito obrigado O whisky, heavy bull E o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida Na balada do raqueiro E da vaquejada pra um bar No bar para um motel E na manhã na sua carrasco Na cama sou cruel O whisky, heavy bull E o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida Na balada do raqueiro Eita, mano Vai, meu biju Já falei a claqueta Ele tá gravando Claqueta, gravando Alô galera de Ouro Verde de Minas Aqui é a dupla Rick e Ricardo Pra gente é um prazer Tá aqui nesse rodeio lindo Essa festa maravilhosa Muito obrigado pelo convite É isso aí E hoje vamos fazer um show maravilhoso pra vocês Obrigado pelo convite Um beijo do coração Fica com Deus Vamos que vai Valeu E o que eu faço Aquele perfume que eu gosto Foi presente seu E aquela camisa tão linda do Mickey Foi você quem deu Você levou tudo quase tudo que era seu Só esqueceu de lembrar de mim Volta e leva eu E o que eu faço Aquele perfume que eu gosto Foi presente seu E aquela camisa tão linda do Mickey E aquela camisa tão linda do Mickey Foi você quem deu Você levou tudo quase tudo que era seu Só esqueceu de lembrar de mim Volta e leva eu E não tem nada seu Já tem geral na casa e quer saber Tava fácil de esquecer Mas cada pedaço de mim Mas cada pedaço de mim lembra você Lembra você E o que eu faço Aquele perfume que eu gosto Foi presente seu E aquela camisa tão linda do Mickey Foi você quem deu Você levou tudo quase tudo que era seu Só esqueceu de lembrar de mim Só esqueceu de lembrar de mim Volta e leva eu E o que eu faço Aquele perfume que eu gosto Foi presente seu E aquela camisa tão linda do Mickey Foi você quem deu Você levou tudo quase tudo que era seu Só esqueceu de lembrar de mim Volta e leva eu Volta e leva eu Rick e Ricardo Você levou tudo quase tudo que era seu Só esqueceu de lembrar de mim Volta e leva eu